Música Tá na cara que o jovem tem seu automóvel Tudo que se tem não representa tudo O puro conteúdo é consideração De volta com o segundo bloco do Amazônia Mulher E hoje quem tá aqui conosco é a Eliana Frens Eliana, vamos dar continuidade a nossa conversa Você tava falando da sua infância, que você brincava de calouros e tal Com seus amiguinhos lá, vizinhos né, que moravam perto da tua casa Agora me diz uma coisa, quando foi que você se tornou profissional? Você fez um curso na sua adolescência, foi? No início da sua adolescência? Olha, na verdade esse curso não foi assim pra me tornar uma profissional Porque acho que a maioria das coisas que eu aprendi foi mesmo na luta do dia a dia Durante a vida Durante os shows, durante as viagens, ouvindo muita música e tal Eu fiz um curso de musicalização ali e tal, de teoria No Conservatório de Música, aqui em Manaus ainda Que ajudou bastante Mas eu acho que o que impulsiona mais a vida da gente é você pegar a estrada É verdade Acho que pra um artista, o que dá experiência mesmo são os shows no dia a dia Ouvir muita música, prestar atenção no que você acompanha nas TVs, nas entrevistas e tal Acho que é isso que a gente ganha muito mais experiência no dia a dia mesmo Olha que bacana Eliana, quando foi que você lançou o seu primeiro CD? Olha, o primeiro CD chegou assim cheio de muita expectativa Eu lancei esse disco em 95 Nós gravamos em 94 e lançamos em 95 Foi um disco que me trouxe muitas alegrias Até hoje ele continua sendo o CD mais importante Um dos mais importantes da minha carreira Se não o mais importante Porque em todos os shows aqui em Manaus as pessoas pedem muito as músicas dele E nas entrevistas muita gente solicita Então ele é muito importante na minha carreira Pode ter certeza disso Meu primeiro disco Eliana Prince Só a Eliana Prince Uma capa com o cabelo ainda enroladinho e tal Que eu adorava aquele cabelo Mas esse disco com certeza ele é muito importante pra mim Olha que massa Atualmente você está com seis CDs, seis álbuns já lançados São sete discos lançados Olha que legal Fala um pouquinho desses sete álbuns aí pra gente O primeiro como eu lhe falei Ele tem muitas músicas super importantes pra carreira Aí vem o segundo com músicas nossas Músicas com regravações E essa é a tendência de todos os meus discos Sempre é colocar músicas nossas com algumas regravações Ao longo da minha carreira eu sempre Na minha discografia eu sempre incluí músicas Fiz regravações e músicas nossas E nesse disco agora No mais recente que é o Tudo em Movimento Que é o oitavo disco da minha carreira Olha que legal Ele vem com músicas inéditas e regravações Mas não vem com nenhuma música nossa O CD se chama Tudo em Movimento E ele, como o próprio nome já diz, está tudo sempre, tudo em movimento A nossa vida, o amor, a arte, a cultura, o movimento das ruas Então, esse disco, ele vem com esse título Exatamente misturando tudo isso E o repertório desse disco Ele foi escolhido através de músicas que já tínhamos guardadas há algum tempo De compositores que enviam as músicas De várias formas Em MP3, enviam CDs E mandam essas músicas Chegam até nós E fomos revirar esse baú E encontramos músicas até para vários discos Até dois ou três discos mais Escolhemos dez músicas E montamos o repertório para esse disco novo Tudo em movimento Você já, como cantora, já viajou para vários lugares aqui no Brasil E internacionalmente também Conta um pouco dessas viagens aí para a gente A minha primeira viagem internacional foi para a Alemanha em 2011 Eu fui convidada para participar de um concerto com orquestra sinfônica Ai, que tudo! Tudo mesmo, tudo Eu digo que foi um divisor de águas na minha carreira artística E na minha vida também O primeiro país da Europa que eu conheci E já levando as nossas músicas Já participando de um concerto grandioso Eu fui convidada para participar do concerto Pelo maestro Ginuti Andréas Que é o dirigente da orquestra de Potsdam E o maestro que se envolveu, digamos assim Que se encantou com uma música nossa Apresentada por um amigo E a partir daí ele gostou muito dessa música O Céu Hoje à Noite Que é uma composição minha e do Adonai Pereira Olha que legal E compôs um arranjo sinfônico para ela E depois nos apresentou E esse contato foi feito via internet Não nos conhecíamos até então E depois de um ano depois que ele compôs esse arranjo sinfônico Ele me convidou para participar desse concerto com orquestra sinfônica E foi em 2011, que me deixou muito feliz Eu passei 47 dias na Europa Eu fui um mês antes do concerto Esse concerto aconteceu em junho de 2011 Eu fui em maio para fazer os ensaios com orquestra E essa é a prova maior para mim de que a música não tem fronteiras Uma música feita por mim, pelo Adonai, dentro de casa, no nosso cantinho ali Letra e música e tal De repente ela ganha uma proporção que a gente não tem, não sabe, não sabe como definir A música vai embora e leva o nosso trabalho, leva a nossa cidade E junta tudo isso com uma orquestra sinfônica E participar desse concerto foi um marco na minha carreira Com certeza, né, participar de uma orquestra, né, não é para qualquer pessoa, né, convenhamos Mas o que é interessante também é que hoje em dia você está morando no Rio de Janeiro, né Sim, eu moro no Rio há 16 anos Eu sempre estava indo e vindo, indo e vindo E com uma filha ficava um pouco difícil os estudos Que eram seis meses aqui, seis meses estudando lá E as escolas ficavam assim meio, ficavam meio delicadas E a gente resolveu mudar para lá definitivamente há 16 anos E para desenvolver a carreira profissional também Que é gravadora situada no Rio de Janeiro A gente aproveitar todas as possibilidades de viagens, de programas, de TV e tal Aí resolvemos mudar para o Rio há 16 anos Mas estou sempre em Manaus, minha família mora aqui Meus amigos de infância, meus amigos todos moram aqui E estou sempre pelo menos três vezes por ano em Manaus Ou fazendo shows, ou visitando todo mundo andando pela cidade Comendo o peixe, comendo banana para covão frita, que eu adoro Mingau, tudo isso da culinária daqui, eu gosto de tudo isso Aí estou sempre por aqui Legal Difícil a gente perder os laços, né Com certeza Os dois rios, o Rio de Janeiro e o Rio Negro estão Eu estou juntos, né Sempre eu estou ali, nadando nos dois Olha que legal O que tu mais deve sentir falta é de comer o peixe, né Como você mesmo falou ainda agora Eu acho que se eu passasse um ano fora de Manaus Eu ia ficar louca querendo comer peixe Verdade Mas olha só, vamos de música agora? Vamos, vamos Eu vou mostrar músicas do primeiro disco Vou fazer uma pequena viagem aí pela minha discografia Legal Então enquanto a gente escuta a música da Eliana Prince A gente vai escutar um pouquinho da música E daqui a pouco a gente vai voltar com o terceiro bloco A influência do seu amor em minha vida Vem me mudando demais Não há outro jeito A minha casa é sua casa A minha sorte no passaporte Me seguirei na vida Irei por onde você for E verei somente porque te amo E aí E aí E aí E aí E aí